Essas imagens são de um comboio da PM logo após uma ocorrência que terminou com quatro presos e três veículos apreendidos. Os acusados são esse casal, Wainer Barbosa da Silva, de 28 anos, e Daniela Caetano Póvoa, de 26, e também Marcos Regina de Souza, de 18. Todos eles foram presos por roubo de carros na região metropolitana de Goiânia. Além deles, um menor de 15 anos foi apreendido. Segundo a polícia, os quatro presos integram uma quadrilha especializada em roubo de carros de luxo. O último veículo roubado por eles foi esse aqui, avaliado em mais de 100 mil reais. Os policiais também encontraram com esses criminosos outros dois veículos, esse aqui e também esse outro carro. Logo de cara, os policiais perceberam que se tratavam de carros roubados e clonados por conta da placa, que não tem o código de barras com identificação do Detran e também a data de fabricação da placa. Esses veículos eram usados em ações criminosas e os próprios bandidos confessaram aos policiais que outros veículos também foram roubados. Havia dois veículos roubados, um jipe e compas e um Honda City. Diante disso, as nossas equipes fizeram um cerco lá à casa e conseguiu fazer a detenção de um casal que estava lá no local. As equipes deslocaram até a Vila Redenção, chegando lá, achou esse terceiro integrante e constatou que havia na posse dele um veículo, um polo preto, que havia sido furtado em dia 4, lá na cidade de São Luís de Montes Belos. E ele pegou e relatou às equipes também que havia um quarto integrante do grupo, um menor de idade, e levou as equipes até a casa lá do menor, achou o menor, feita a abordagem, constatou que havia 10 munições de calibre .38 na posse do menor. Ainda segundo a polícia, todos eles têm passagens pelos crimes de roubo, furto e receptação. Eles roubavam diversos veículos, segundo o relato deles mesmo, de acordo com a encomenda que eles tinham, eles pegavam e praticavam os roubos e revendiam os veículos. A dona de um dos carros roubados relatou na delegacia que Daniela, a mulher da quadrilha, era a mais violenta do grupo e chegava a agredir as vítimas com coronhadas, tapas e chutes. Na casa onde a PM encontrou um dos carros, foram apreendidas também todas essas bolsas roubadas. Em conversa com os policiais, os criminosos confessaram que roubaram mais veículos. Tem outros veículos, porém não conseguimos localizá-los, como foi feito o auto de prisão em flagrante deles, foi repassado a autoridade policial que vai dar prosseguimento a novas diligências para poder encontrar o veículo.